Play News Moss, o canal das novidades Olá seguidores do canal Play News Moss, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam também Hoje trago-vos mais um vídeo onde o Antônimo Xanga deixou ficar A sua preocupação da mensagem que o presidente Felipe Jacinto Nunes anunciou ontem Mensagem esta que o presidente decretou o estado de emergência Vamos todos obedecer as regras ditas para o nosso bem-estar Fique em casa e lave bem as mãos E se gostou do vídeo inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações Para receber mais vídeos do canal Muito obrigado Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado E apresentar sentimentos de pesar à família Macuaca pela partida da sua querida mãe Em relação à questão que me coloca O estado de emergência significa retirar direitos fundamentais aos cidadãos Para salvaguardar uma situação Neste caso temos a situação do Covid-19 Que está a tirar vidas das pessoas Então a questão de fundo aqui é salvaguarda da vida A questão é a emergência, necessidade de saúde O presidente da república declarou o estado de emergência Conforme a norma manda Para poder entregar a fiscalização às forças de defesa e segurança Nomeadamente polícias e militares Este estado de emergência Precisa de ser clarificado Não basta dizer que é estado 3, estado 1 Porque nem eu que sou deputado sei o que é estado 1, estado 2 ou 3 Porque na constituição não aparece isso De estado 1, de emergência 2 e 3 Então é preciso saber O que é que vai se fazer Efetivamente Por exemplo A questão de De que todas as lojas Todo o comércio vai ser banido A exceção daqueles que vendem bens alimentares A questão que se levanta É o que são bens alimentares De primeira necessidade Há quem diz que são produtos de mercearia Sim senhor, aí percebemos Potência falar de feijão, arroz, massas E carne, etc Mas agora A questão do couve, alface, cacana, mandioca, batata doce Tseque, espinafre E outros produtos que as nossas mercearias não estão habituadas a vender Como é que nós vamos poder ter esses produtos? As senhoras que devem acordar, por exemplo Saírem da cidade de Maputo Para Jonás ou para Boane Para irem trazer isso Para vir alimentar a cidade Estão autorizados a circular ou não Então o estado de emergência tem que clasificar isso E não ficar apenas na questão de produtos de primeira necessidade Também fala-se de limitar a circulação de pessoas Em qualquer parte do território nacional Quando se fala de limitar a circulação de pessoas em território nacional É vago Porque o território nacional tem escalões Tem um escalão provincial Tem um distrital Tem da cidade Tem do posto administrativo Tem da localidade Tem do bairro Tem do quarteirão E tem do bloco Quando se diz que é proibida a circulação de território nacional É até que nível? Quem vive no prédio, por exemplo Está autorizado a estar no corredor Ou na varanda do seu prédio Tem que ficar claro isto Também temos o problema do prazo De entrada em vigor Que no formato que o presidente da república anunciou Eu acho que não pode ser Ele não pode decretar estado de emergência Em menos de 48 horas começar a entrar em vigor Porque o povo não está preparado para isso Imaginemos, por exemplo, quem está a viajar Está a vir da África do Sul Que vai para Cabo Delgado Neste momento deve estar em Nhamban O estado de emergência entra à meia-noite Ainda está para entrar em Sofala Para onde é que vai? Se se diz que não pode sair de uma província para outra Há de ir para onde? Porque não tem casa lá E se está em um distrito E se diz que você não pode passar de um distrito para outro Há de ir para onde? E se está em uma localidade Não pode passar Quer dizer, é preciso que isto fique clarificado A última inquietação que eu tenho É sobre os caminhões Diz-se que se aceita a circulação de carga Cargar e descargar os produtos perecíveis Quer dizer, se eu tenho um caminhão que está carregado de ferro Que está a vir, por exemplo, de Johannesburg Esse meu carro chega às 23 horas Ninguém vai descargar e em 30 dias o meu caminhão estará com peso de ferro Então, por isso, eu acho que algumas coisas devem ser acertadas aqui De forma a criarmos uma lei que a população vai ter a facilidade de cumprir Porque nós queremos um risco De decretar coisas que só vão colocar o povo a lutar com as formas de defesa e segurança A semelhança do que o Comitê fez Desculpa, Pelém Do que o Comitê fez sobre os vendedores de rua E depois termos que recuar Então, eu gostaria que fôssemos aprovar medidas consentidas com a nossa realidade Acha que esta medida será necessário o uso das forças de defesa e segurança? No decreto está escrito que quem faz a supervisão são as forças de defesa e segurança Para dizer que toda a administração pública, caixinha, quem manda na rua São os homens de pólvora e a capaega Então, é por causa disso que eu espero que esta questão seja efetivamente bem clarificada Agora, a outra situação Considerando que a maior parte das empresas vão parar O Estado tem que dizer qual é a parte dela O Estado não pode se limitar a dizer que os empresários devem pagar Porque as pessoas vão ficar um mês sentados em casa Isso não é praticável em nenhum canto do mundo Os caboverdeanos, por exemplo, em direito comparado Reduziram os vencimentos de todas as pessoas que estão em quarentena Mochanga já falou disso Já falou disso num programa passado Deixa-me explicar É preciso explicar, voltar a trazer isso à consciência das pessoas O Instituto de Segurança Social pega metade O Estado pega metade Ainda Cabo Verde Hoje, quando eu vim a este programa Estava a anunciar que Mas os países são diferentes Não, não, não Estou-te a dizer Bons exemplos devemos copiar Vai dar 90 euros As senhoras que vão aceitar abandonar os mercados A pessoa diz que eu voluntariamente vou abandonar os mercados Fico em casa E a compensação está de pagar 90 euros Alguns mercados de produtos tipo esses Tradicionais, tipo de secas, sei lá o que Estão lá a funcionar O que é que eles fazem? Um vendedor hoje, outro amanhã Depois da manhã, outro assim sensativamente Que é para não haver aglomerado de pessoas E permitir que as pessoas possam se alimentar Porque se nós queremos decretar o estado de emergência Só para o inglês ver Acho que vamos ter problemas Mas quero dizer Que está de parabéns ao presidente da república Porque demonstrou que sabe ouvir Pelo menos desta vez Esta proposta foi do líder Darnam Que também é membro do conselho de estado Foi Darnam Sim senhor, a primeira pessoa a falar do estado de emergência Foi o Sr. Fumamad No seu estilo característico Ele falou na quinta-feira Sexta-feira Houve esta coisa da tomada de posse E o que se seguiu adiante Portanto O mais importante aqui Há alguma Quer dizer Temos que colar isso Esta medida Com questões políticas Questões partidárias A questão que se levanta É que Ele demonstrou que sabe ouvir Muito bem Exato Foi aconselhado Agora depois do aconselhamento Ficaria mal Se ele tivesse negado Acatar a declaração do estado de emergência Porque esta declaração do estado de emergência Está dividindo as opiniões Vamos chegar a esse ponto Augusto Pelém Qual é o seu ponto de vista A relação Boa tarde Convosta Boa tarde Moxanga Por que que acha que esta decisão Está dividindo opiniões Porque tenho a impressão O trabalho Algum tipo de atividade Seria banido As pessoas nunca pensaram Que as casas de moda As feiragens Outras atividades Que não sejam Enches de venda De produtos alimentares Serão banidas A segunda situação É o tempo Da duração do estado O presidente havia decretado Era um mês 23 para 23 Agora Também é de 1 a 30 Mais 30 dias E as pessoas tentaram tirar relações A partir da primeira decisão O que que isto criou Por exemplo Para que eles compraram carros Para o transporte escolar Quando se baneu O ano letivo As viaturas deles Ficaram sem trabalho O cobrador daquele chapa O motorista daquele chapa Ficou sem emprego O próprio dono da viatura Perdeu parte do Do que era a sua receita A partir daí Ele não poderia continuar A apoiar o estado De emergência A outra questão É da classe média e alta A pessoa A classe média e alta Pensa em si Não pensa nos demais Mas nós podemos ter consequências aqui Porque se não podermos conseguir Dar de comer às pessoas Aquelas pessoas Vão afrontar os que têm Significa que você é o único No teu bairro que tem Toda a gente deve comer na tua casa Onde come cinco Não podem comer quinze Podem comer mais três Então estas são as principais Questões que nós estamos já a ter A segunda questão É que o decreto já deixa claro Quem efetivamente vai fazer a supervisão São as forças de defesa e segurança E nós conhecemos Qual é a atitude Das nossas forças de defesa e segurança Aqui na estrada Aqui Na estrada nacional Muitos motores já disseram Quem bate carro Não é o Niongo Porque nós chegamos Pede-nos água Espera Pede-nos água Negamos A pessoa diz Há de ver Então não se pode Estamos a chamar a atenção A uma atitude As forças de defesa e segurança Devem ir para o terreno Para cumprirem com a sua obrigação Não pode haver oportunismo Aquele que sabe Que é oportunista É melhor tirar ele de fora da missão A outra questão Que este estado de emergência traz Que eu acho que o governo Tem que aproveitar É o papel da polícia É o papel do pessoal de saúde Eu acho que de uma vez por todas O governo moçambicano Tem a oportunidade Através do plano quinquenal do governo De aumentar o vencimento da polícia E do pessoal de saúde Em 100% E pagar Um subsídio de risco Para essas pessoas À altura Todos nós agora vamos ficar em casa Mas o pessoal de saúde Tem que continuar a ir para lá O pessoal da polícia tem que ir para lá O decreto traz até uma coisa muito interessante Toda mulher que cuida de crianças menores de 12 anos Está autorizada a ficar em casa Mas aquele que é polícia E aquele que é enfermeiro Só aquele que é digestante Significa quem está grávida Ou quem está em criança menor amamentada Todos eles devem estar no serviço Então, eu penso que temos aqui a oportunidade De criar uma tabela salarial compatível Com os riscos e responsabilidades Que o pessoal de saúde e a polícia possuem Em relação a todos nós outros Muito bem Mas esta... Antes de passar mais uma palavra ao PLM Eu queria perceber Esta divergência de opinião Em relação a esta medida Belisca de alguma forma A posição tomada pelo chefe do Estado Fragiliza essa mesma posição Ou era uma posição que deveria ser tomada Em função da situação que o país está a atravessar Pode-se fazer O decreto agora está nas mãos dos deputados Os deputados podem dizer sim Podem dizer não São soberanos Podem corrigir Espero que os meus colegas Ao receber as propostas Que eu estou a fazer aqui Saibam-se acolher Porque qual é o problema? O problema maior que nós temos neste país É quando a proposta vem De quem não é da Frelima A proposta não é válida Mas a mesma proposta Quando é apresentada A proelimento da Frelima Até que tenha piores defeitos Essa é a cacete Agora, o meu problema É que nós corremos o risco De decretar coisas Que não havíamos de conseguir fazer cumprir Isso seria a pior situação Que nós poderíamos cair nela Mas a Assembleia da República Vai dar seu contributo A Assembleia da República Neste momento A Comissão de Direitos Humanos e Legalidade Está a tentar verificar isso Verificar a legalidade A legalidade existe O decreto não é inconstitucional Mas precisamos de clarificar Aquelas zonas de penumbra Para que as pessoas não possam se aproveitar Para molestar o nosso povo E exturquir Porque o grande problema Que nós temos Neste país é isto Então, a outra situação Que tem que ficar Acautelada É o papel dos tribunais Os tribunais Não podem fechar Tendo em conta Que algumas pessoas Serão detidas Então, serem detidas As pessoas devem ser Encaminhadas A uma determinada entidade A única diferença Que existe agora É que as forças De defesa e segurança Não precisam de mandato judicial Para terem que prender alguém Se acharem Que há uma situação Que você está a praticar Dentro da tua casa Eles têm a autoridade De invadir a tua casa Prender as pessoas Que acharem que devem Devem prender Por exemplo Está-se a dizer Que ninguém tem que concentrar Mais de 30 pessoas Na sua casa Se você Porque tem um muro grande Achar que você tem que Pôr as pessoas Para que lhe é a sua casa Não espere o mandato judicial Senão forças A invadir a sua casa E a virem a carregar A você e seus convidados Para a cadeia Mas para poderem Ficar na cadeia O juiz tem que dizer Alguma coisa E o procurador Tem que estar lá Para acusar Também os deputados Devem ter um papel Na qualidade De representantes Do povo E fiscalizadores Da ação governativa Agora queria terminar Comentando um pouco Aqui O que o colega Bramjista Estava a dizer A diferença que existe Entre este Estado de emergência E o Estado de emergência Que estava a narrar É que este Não é o Estado de emergência Para os religiosos É o Estado de emergência Para todos Incluindo o político Aquele político Que entrava na mesquita Dançar E fazer discurso Dentro da mesquita Dançar uma com ela Não tem direito de reunir Não há de entrar na mesquita Não há atividades culturais Não há atividades desportivas Não há divertimento As pessoas são autorizadas Apenas A juntar-se Para efeitos de funerais As visitas Por parte da Assembleia da República Exatamente Para ajustar Essa questão De coartar Algumas liberdades E algumas necessidades Estamos em século XXI O presidente da Angola Decretou O presidente da República Não Tem internet Podia copiar O de Cabo Verde Decretou Podia copiar O da Rússia Decretou Não há modos moçambicanos Diferentes dos outros A única diferença Que nós temos É que ele não é capaz De pagar subsídio Os outros podem pagar subsídio A qualquer um Mas quando se trata Do trabalhador O trabalhador desconta Para o Instituto de Segurança Social Já há muitos anos É a vez Do Instituto de Segurança Demonstrar o que é que faz Com o dinheiro dos trabalhadores Bom Eu queria só deixar claro Quando eu disse Na minha análise Pessoal A data da sua publicação Tem outros entretantes Eu levei 15 dias Até hoje Em formato de boletim oficial Ainda não encontrei o decreto Que regulamenta o secretário do Estado Na província Porque esse decreto É barulho Não vamos misturar Assuntos Estamos a tratar Do assunto muito específico Se a tua televisão Me escolher Eu tenho que me suportar Não me falte respeito Eu estou a falar Coisas que eu sei Muito bem Mas o que eu estou a tentar explicar Tudo o que você ensina Ensina-se com exemplo Eu tenho 53 anos de idade Se calhar Posso ter cortejado O seu pai Antes de fazer nascimento Então trate-me com respeito Muito bem Eu estou a dizer Sim Não estou a misturar Estou a chamar a atenção Nós estamos à procura De um decreto Muito importante Que nós estamos A conseguir encontrar Agora vai ser aprovado Outro decreto Super importante Por causa De este sistema Que nós temos hoje Desta tecnologia De comunicação e informação Podem dizer Que o decreto Já publicado Mas o povo Não terá O decreto O decreto é mau Para dizer Que do meu ponto de vista Pela experiência que eu tenho Este decreto Não pode entrar em vigor No dia 1 de abril Se calhar lá para os dias 2 Ou dia 3 Que é para quê? Que é para permitir Que efetivamente O povo se aproprie Do que estamos a dizer A própria polícia Se aproprie Do que é a real situação E do que é que tem que fazer Porque se nós não fizermos isso Vamos ter problemas sérios Vamos pegar as forças De defesa e segurança E jogar Para começar A confrontar-se com o povo Que não é o desejo O desejo É que as pessoas percebam Que este é momento De todos nós Confinarmos Para evitar uma situação Eu ontem Ao sair Do serviço Saí muito tarde Por causa Do parecer do plano Que não é o desejo De um advogado do governo Aqui no MadiJ Ao lado da Assembleia MadiJ A Sbari estava A promover A cerveja a copos Estava muito cheia Muito cheia Eu também saí Deve ser 19 e 30 Eu passei dali, um 4 para 17, chamei aqueles jovens e perguntei, sabe o que me disseram? Disseram-me que o Covid-19 era a doença dos mais velhos. Eu acabava de tomar conhecimento de que faleceu um jovem de 30 anos, um jornalista, no Zimbabue, e acabava de falecer um jovem no dia anterior, um adolescente de 14 anos, em Portugal. À noite, às 19 horas, tomei conhecimento de que faleceu uma médica de 30 anos, em Espanha. Para dizer que esta doença mata todas as idades. Não há idades que escapam. Também já chamou atenção a bebidas geladas. Mas os jovens continuam na cerveja. Agora, se a coisa pode acontecer aqui numa JED, a 50 metros da Assembleia da República... Até não é 50, ao lado da Assembleia. O que é que está a acontecer mais para o interior? Então, são estas questões que nós precisamos, que fiquem claras. O Conselho de Ministros, ao regulamentar, tenha em mente o grau de responsabilidade que possui. Muito bem. A República já deve ter feito o melhor, porque ele tem um grupo de juristas lá. O grande problema não é este. São bem pagos. Vocês estão mais preocupados... Ah, para a República... Nós temos que dizer os erros que ele comete para ele corrigir. Eu acho... Porque o presidente tem pessoas muito bem pagas. Sabe quantos assessores o presidente tem? Está cheio ali na presidência de conselheiros. Então, essas pessoas devem ajudar o presidente a escrever. São pessoas que conhecem todas as línguas e conhecem o comportamento de todas as pessoas. Que é para não dar a maçada ao Parlamento. Ficaria bonito até que o decreto viesse tudo já com tudo salvaguardado e chegarmos lá... Eu acho que não ficaria bem, senão vocês que nos representam não teriam trabalho. Então, podíamos mudar aqueles assessores serem deputados e vocês serem assessores. Não, não, não. Uma coisa não tem nada a ver com... Isso é uma coisa. O padrinho do casamento é padrinho. O noivo é noivo. Quando o padrinho chega cedo e a noiva não casam, antes do noivo chegar. Eu entendo isso. Mas, Mãe Mariland, veja, os deputados estão a ser entregues o documento às 16h. Para discutir para o documento, meia-noite, entrar em vigor. Não, vamos... Meu irmão, não se esqueça de amanhã... Não, temos que ser realistas. Não, deixa de recordar. Amanhã é um de abril. É dia de mentira. Provavelmente... Provavelmente esse decreto não entre em ação amanhã. O presidente da República é um mentiroso. Não, não, não. Ele vai cair em... Não, não, não. Ele lançou a bola para os deputados. Para ele não mentir, vai exigir o redobrado. Podem dormir a uma da manhã, às duas, mas tiraram um documento que seja... Qual senso? Atenção. Qual senso? O que a Assembleia, a Comissão Permanente fez, é criticável. O prazo que a Constituição dá são 48 horas. Não ficava mal, tendo em conta que o documento entrou ontem, faz 24 horas. Esta tarde. A sessão fosse convocada para amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Que é para ter um rendimento. Os deputados, nesta altura, deveriam ter o documento. Exato. Para fazerem leitura individual, fazer as consultas necessárias. Porque o próprio presidente da República consultou a membro do Conselho do Estado. Eu também preciso de sentir o calor dos meus conselheiros, que são aqueles que me elegeram. Eu saí da matola preparado para vir para este programa. No caminho, tomo conhecimento de que tenho que ir à sessão. Até porque me disse primeiro que a sessão foi ele. Eu disse, não é verdade, você não é deputado. Ligo para a Assembleia, a Assembleia diz sim. Nós estamos já ligados para ti agora, no outro número de telefone. Este tipo de coisas não ajudam. Mas nós podemos, senhor deputado, podemos falar muito. Em princípio, em princípio, a emergência está lá. Sim. O Covid-19 está ali. Sim. É essa visão que todas as partes interessadas estão a falar. Eu acho que temos que ser sellers também. Sim. Todas as partes interessadas estão a falar do próprio presidente, que já saiu, o Conselho de Ministros, os deputados e as pessoas que vão fazer a redação perceptível. Tem que ser uma redação que qualquer um com quarta classe consiga ler e perceber. Porque faz parte da vida dele. Com segunda classe, colônia. Faz parte da vida. Estão a retirar os direitos fundamentais. Não pode perguntar, mas isto é o quê? Afinal, aquela polícia, onde é que estamos a bater, batemos por quê? Não. Tem que perceber, bom, eu fiz isso, levei aquilo. Tem que, todos nós temos que ter na consciência que a emergência está cá. Está ali. Temos oito casos. São fitícios esses casos. Se calhar, hoje, podes ouvir que são 35. Aconteceu às 15. Eu não sei. Não, já mantém. Mas é assim. E isso não pode nos alegrar. Não podemos dançar. Não podemos organizar festas. Porque, como ouvi aí num país que diz, ah, Deus gosta de nós, por isso nós não... Não é verdade. É burundi. Mas depois alguém disse. Não é verdade. Não há testes. Sim. Não há testes. Lá não há testes, não há. A outra situação é... Vamos nos preocupar para criar condições de testagem mais próximas do cidadão. Que é para sabermos. Se calhar nós que estamos aqui somos portadores de Covid-19. Agora, há uma crítica que eu quero fazer. Algumas clínicas agora, oportunistas, que já estão a fazer publicidade, de diária, de 300 mil meticais. Eu acho que isso é excessivo. Já vieram desmenter, mochão. De 100 mil meticais, isso é excessivo. O Serviço Nacional de Saúde, na voz do ministro, no dia do médico, disse que haviam dois laboratórios que estavam em condições. Que diga quais são os laboratórios, para evitar que qualquer pessoa diga que o seu laboratório é competente e sermos burlados. Não podem falar e deixar penumbras. É preciso que o esclarecimento seja acabado. A outra situação que eu gostaria de pedir, efetivamente, é que se nós reconhecemos o valor do pessoal de saúde, temos que compensar isso. Isso tem que ser pago em dinheiro. É o que os outros países estão a fazer. Não pode faltar dinheiro para pagar a polícia e para pagar o médico. Porque quando estamos mal, são essas pessoas que tomam conta de nós. Muito bem, já estamos em jeito de ver mais considerações. É assim, nós estamos, já decretamos estado de emergência. Eu estava a ler um pouco sobre Venezuela, onde o Maduro conseguiu... Por favor! Tchau, tchau